Oi gente, e aí? Tudo bom com vocês? Vocês estão clicando aqui pela primeira vez, meu nome é Kátia, desse canal, tô de olho na resenha, que às vezes eu atrapalho o nome, e do canal Rosa de Saron Variedades, e do canal, peraí que eu me esqueço o nome, que esse canal aqui não vai ter muito negócio de edição nos vídeos não, é Rosa Tapetes e Cia, porque eu mudei o nome, é onde tem vlog, artesanato, dia a dia, né, a maioria que tá aqui já conhece, mas você que pode tá caindo aqui de paraquedas, não conhece os outros canais, Rosa de Saron Variedades, se eu me lembrar eu deixo o link aí, porque eu sou muito esquecida. Eu fiz o vídeo lá, né, falando sobre algumas coisas, sobre a Renalida Carvalho, e o que que acontece? Mandaram pra mim um link da TV Itapé, ou TV Arapuã, a TV Arapuã, a Renalida agora, ela, agora não, né, Renalida Carvalho, está nas manchetes da TV, que é Tribuna Livre, né, a Tribuna Livre, alguma coisa assim. Então, o pastor Anderson Silva, né, vocês viram aí o pastor, e ele falando um pouco sobre os acontecidos. Eu vou botar aqui uns áudios, aqui, porque eu não quis botar lá, porque a gente tem que vigiar, que eu já tô com problema no outro canal, então não quero tá botando áudio lá, até se resolver o que tem que resolver. Então, assim, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, esse aqui, né, o repórter falando, aqui o repórter, a questão da Renalida, né, vamos lá. O pastor Anderson Silva repercute muito nas redes sociais, em todo o estado da Paraíba, em todo o Brasil, as declarações dele, ele que avalia o comportamento de pastores, de evangélicos, ele quer uma autoridade respeitada no segmento religioso. Isso aqui, gente, quem está falando é um repórter, um repórter não, apresentador da TV. Então, assim, ele tá falando que o pastor Anderson Silva, né, ele avalia, presta atenção, é isso que o povo não entende. É, a Bíblia manda a gente avaliar essas coisas, mas o povo não entende, aí acha que chama a gente de fofoqueiro. Vocês entenderam, gente? Chama a gente de fofoqueiro, porque a gente tá aqui avaliando as coisas que essas pessoas fazem, então querem fazer vista grossa. Aí ficam assim, deixe na mão de Deus, é com Deus, deixe fulano que Deus vai tratar, deixe ciclano que Deus vai tratar. Aí eu te pergunto, você já leu Mateus 23? Já leu? Não leu, não? Então, eu te aconselho a ler Mateus 23 todo, pra você saber o que era que Jesus fazia com os fariseus ali. E você tá pensando que aquela passagem foi tudo de uma vez? Jesus denunciava eles. Jesus, em público, denunciava. Fariseus hipócritas, raça de víbora. Jesus falava. Vocês cuam o mosquito, engole o camelo. Vocês estão sentados na cadeira de Moisés. Estão sentados na cadeira de Moisés. Vocês, escribas e fariseus, seus hipócritas. Não andem em conformidade com suas obras, porque eles falam, mas eles não praticam. É igual isso aqui. Os bandos de pregador de sã doutrina, os bandos de santarrões. Estão tudo aqui na plataforma pra querer consertar os outros. Os outros. Tudo aqui, desde quando eles mesmos não são convertidos. Você entendeu como é as coisas? Então, bora lá. E fez uma observação em duras críticas. Certamente você já ouviu falar na pastora Rinalda, na missionária Rinalda. Muita gente por aí divulga os vídeos dela. Certamente você já ouviu falar. Já viu essa mulher que eu estou mostrando aqui agora. Essa aqui é a pastora Rinalda. Olha aí a pastora. A ostentadora de pics. Milhões e milhões de seguidores. Pessoa que tem muito vídeo dela que circula por aí. Aí eu pergunto a você aqui. Qual é a diferença dessa mulher pra Gretchen? Tem alguma diferença? Você sabe qual é a diferença que tem? Eu vou dizer que Gretchen, ela não é hipócrita. Gretchen tá lá com a idade dela, dança o pirim-pim-pim. Já casou com mais de 20 homens. E ela escancara mesmo pra todo mundo a vida dela. E eu nunca vi Gretchen fazendo vídeo aí. E pedindo dinheiro. Dizendo que foi nome de Jesus. Fez quantos filmes, filmes pornô. E dizia mesmo, fiz e faço. Entendeu? Nunca vi Gretchen pedindo nada aí. Em nome de Jesus. Aí qual é a diferença? Porque não dança o pirim-pim-pim. Não dança não. Essa aqui. E o vídeo que tem ela? Dizendo o evangélico também dança. E lá se requebrando. E aí? Qual é a diferença? Aí eu te pergunto quem é mais fácil subir pro céu? Claro, né? É Gretchen ou ela? Me diga aí. Você bote aí nos comentários. Hein? Quem é mais fácil ir? Ah, dá licença. Peraí, gente. Peraí que aqui não vai ficar editando não. Sobretudo, o pastor Anderson. Eu concordo com a opinião dele. Antes, depois, já quero aqui dizer e falar pra o público evangélico que, primeiro, eu sou cristão. Eu respeito as religiões, sou cristão. E aqui não estou falando mal dos evangélicos. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou defendendo os evangélicos de pessoas que se infiltram, que entram no meio dos evangélicos como forma de buscar lucro, como forma de crescer, de buscar crescimento financeiro. Pois é. E que esquecem a essência do evangelho e que esquecem a essência da Bíblia e colocam dinheiro em primeiro lugar. E colocam ostentação em primeiro lugar. A minha fala e a minha crítica vai ser em torno desse sentido. O sinal do pastor Anderson ainda não deu certo? Deixa eu adiantar aqui, gente, que eu vou botar o link pra vocês assistirem. A farra acima de Deus. Isso é que é errado. Estou tentando aqui a minha produção estar restabelecendo o contato com o Anderson Silva aqui. Hoje ele vai falar aqui nesse programa. Estava agendado comigo. Coloque ele desse jeito que está mesmo, pra gente não perder o contato com ele. Pode colocar. O que importa é a gente ter a fala dele, do Anderson. Ele já está ao vivo ali conosco. Está só resolvendo aqui um rápido contato. E aí... Bom dia a todos que nos ouvem aí. Eu, há alguns anos, já tenho trabalhado aqui especificamente pra auxiliar vítimas de pastores ou padres ou líderes religiosos que comentam... É o que ele falou. Eu não conheço esse pastor direito, não, viu? Pra ninguém estar pensando aqui que eu estou defendendo ninguém. Eu estou falando do que ele está colocando, que é o certo. Né? Porque assim, você que é crente, eu vou dizer uma coisa pra você. Você está na sua igreja, né? Você congrega. Você está vendo algo errado lá? Né? Eu não estou dizendo de você ir pra igreja observar. Uma coisa é você ter a visão espiritual e outra coisa é você estar vendo. Você entendeu? Meu pai era cego. E meu pai dizia pra mim, minha filha, você enxergar é uma coisa. Você ter visão é totalmente diferente. Eu falo isso toda hora lá no Variedades. Enxergar é uma coisa. Você ter visão é outra. Meu pai era um homem cego. Ficou cego já perto da velhice, já na velhice, né? E meu pai tinha visão espiritual. Visão é uma coisa, é uma coisa que vem, ó, ó, de dentro pra fora. Enxergar é de fora pra dentro. Presta atenção, pega a visão. Você entendeu? Então assim, é errado você estar na igreja e você ficar olhando a saia que a irmã vem, a roupa que a irmã tá. Vocês entenderam, gente? É porque às vezes eu tenho que dar uma pausa aqui. E esses vídeos aqui vão ter poucos cortes. Então assim, gente, é uma coisa você ter a visão espiritual pra aquilo ali que tá acontecendo, pessoal. Vocês entenderam? Então assim, é errado você chegar na igreja e tá o pastor pregando, você tá olhando a roupa que a irmã tá pra depois falar que tava curta, que tava transparente. Outra coisa é você olhar o irmão, se tá casado, se não é. Mas é diferente de quando Deus começa ali a mostrar as coisas. E você é conivente. A Bíblia diz que se você ver um irmão num erro, você tem que chamar o irmão e conversar com ele. E ainda assim, depois, você tem que ter outra pessoa, outra testemunha, levar os pré-erbíteros e tal, e tal. Como eu não vou ficar aqui contando tudo. Você entendeu? Você não pode ver uma coisa dessa e ficar, ah, deixe com Jesus. Deixe com Jesus. Então pra que que ele constituiu a igreja? Pra que que Paulo deixou as ordenanças ali? Pra que que Paulo chegou e escreveu cartas pra Timóteo, igreja de Corintios, né? Quando a família de Cloé, né? Chegou pra ele pra dizer o que tava havendo dissensão na igreja de Coríntios. A família de Cloé, melhor dizendo, Cloé, Cloé, pode ter sido até chamado de fofoqueiro. Porque chegou pra Paulo e avisou que tava tendo contendas ali dentro. Eles disseram, não, deixa com Cristo. Deixa com Cristo. Não é assim que funciona, não tem que denunciar mesmo. Eu jamais vou fazer vídeo nem aqui no Variedades pra ficar dizendo o que a pessoa fez. Ah, porque o irmão saiu. O irmão foi pra praia. O irmão foi pra não sei o que. Não, gente. Isso aí é vida pessoal da pessoa. Mas quando se trata de tirar dinheiro do povo, ludibriar o povo, e você vendo isso e você fica quieto, deixando seu irmãozinho ali, coitado, com a mente cauterizada, né? Só tirando tudo. Muitas mulheres pegando dinheiro até do salário do marido, depositando pix pra encher bolso de vagabundo safado, de que não quer trabalhar. E a dessas mulheres que vivem botando seus cabelos, luxando, suas roupas como elas gostam de ostentar, seus carrões. E muitos não tem nenhum carrinho de mão, hein? Pra poder pegar um botijão de gás quando o gás acaba, tem que tomar emprestado do vizinho. Mas o Pix tá lá pra Renal e da Carvalho e sua companhia ilimitada. E a situação dela tá tão crítica que ela já tá aparecendo na TV. É. E a profecia aí se cumprindo e vai se cumprir. É como diz, a gente julga a profecia e não o profeta. Quando aquela outra lá, Roberta, não sei como é o nome, deu aquela profecia do pastel. E esse aqui, ele tá outro, que também é outra pedinte de pix, que também vai prestar conta com Deus. Cobra pra orar, pra fazer as orações no WhatsApp. Mas acontece que muitas coisas que ela falou ali se encaixou sim. Se encaixou porque Deus não mostrou só a ela. Teve muitas outras pessoas que já viu. Agora, eu não vou ficar julgando ela como mulher. Mas eu julgo as profecias dela. Então, bora ver aqui. Então, bora aqui. Tem assédio, crime sexual no ambiente religioso. Tem um projeto nacional com aplicativo, advogados, psicólogos. E esse perfil de combate a esse negacionismo da instituição cristã, seja ela católica ou evangélica, faz o pessoal crer muito no meu perfil, na minha personalidade, de ser um pastor e não amenizar as falhas pastorais, os desvios de caráter. E por isso vieram fazer essa pergunta. Sempre fizeram essa pergunta sobre essa missionária ou pastora aí. E eu nunca respondi porque eu não conhecia a fundo. E fui passar a conhecer a fundo e só bastou uma live que eu vi que ela fez, né? Onde no final, ela era dia 7, eu acho, de setembro. E cada ouvinte... Tinha 11 mil ouvintes e cada ouvinte tinha que dar 7 reais. Mas se 10 mil deles deram 7 reais, ela tem 70 mil aí numa live. Você é brincadeira isso, gente? Se cada um desse 7 reais, que muitas vezes a pessoa diz, o que é 7 reais? 70 mil reais em uma live. Hein? Aí eu pergunto pra você, pra onde tá indo esse dinheiro, gente? Você aí, hein? Não tem nada a ver se você gosta da pessoa, se você deixou de gostar. Porque é como diz, como ele vai falar aqui, que eu não vou botar tudo, que eu vou botar o link aqui. Hein? Sabe por que é que atrai? Porque é a boniteza. A boniteza que o dinheiro deu, né? Porque normal não tem nada de bonita. Hein? Mas com tanto dinheiro, foi bunda ali, foi peto aqui, foi cabelo aqui, maquiagem aqui. Como é que não fica bonita? Porque eu vou dizer a você, eu tô aqui, ó. Eu tenho umas imperfeiçõesinhas, né? Mas eu não tenho cara de cratera, não. Porque quando você vê essas mulheres sem maquiagem, é cada um buraco desse tamanho que tem na cara. Não tô aqui pra criticar coisa de ninguém. Mas por que que quando se aparece assim, quem é que tá bancando isso? É vocês, Incautos, que bancam. É. É vocês que bancam. Quer dizer, em uma live a pessoa pode faturar 70 mil reais em uma live. É. Aí, amanhã faz outra live. Uma situação dessa que nós estamos vivendo, gente. Construindo um templo. Tem um vídeo aí, ela construindo o templo, mostrando aqui é não sei quem. Aqui é não sei quem. O altar tá preparando. Pra que esse templo, gente? Um dinheiro desse que poderia ser empregado em obras sociais, gente. Com tanta gente passando necessidade, passando fome nessa terra. Tantos interior aí, pessoas passando fome. Dinheiro desse que podia fazer postos artesianos, gente. Pra poder matar a fome do povo. Ter água. Que o povo não quer que você dê, não. O trabalhador, o homem, a mulher que é guerreiro. Ele não quer que você fique dando dinheiro nele. Ele quer que você dê a vara pra pescar. Eu digo pra vocês. A minha vida é costurar sentada na máquina. Quando minha máquina quebrou, que as meninas resolveram. A Cátia, eu vou fazer uma vaquinha pra lhe dar uma máquina. Ninguém fez vaquinha pra me dar dinheiro. Não sabe por quê? Eu poderia comprar comida, comprar algumas coisas e acabar. Mas eu fiquei muito feliz porque é uma máquina onde eu sento. Às vezes fico até meia-noite, uma hora da manhã costurando. Vocês entenderam, gente? Pra não ter que ficar lá no variedades, nem aqui, nem em candal nenhum. Pedindo um piques a um, um piques a outro. Um dinheiro a um, um dinheiro a outro. E quando teve aquela revelação de vender pastel, não quer dizer que em si ela vai chegar no banco pra vender pastel, não. Porque vender pastel é uma honra. É uma honra. Eu já vendi tanto pastel, já tive uma mini lanchonete e vendi tanto pastel. Mas o sentido que eu entendi é o sentido da queda. É o sentido de retroceder. Porque esse povo não aceita viver de menos. Eles só querem viver quanto mais tem. Eles querem. E as pessoas ainda não abrem os olhos, gente, com isso. Vamos lá. Isso, alguns promotores e juízes, quando você vai pesquisar no Brasil, consideram isso. Não há o crime de estelionato da fé, nem estelionato espiritual. Mas alguns juízes interpretam que é a mesma coisa. É um sete e um. É, né? É. Você tá vendo o grau de perigo que essas pessoas estão correndo? O perigo que elas estão correndo? Ou como ele falou, e eu pesquisei também. Não são todos, não são todos. Mas alguns juízes já estão de olho nisso aí, gente. Porque isso é o sete e um, é o charlatanismo. É você ludibriar a pessoa com algo pra tentar tirar proveito dela. É o crime de um sete e um. É. É entrar lá no código. Você, a pessoa, tentar ludibriar, fazer algo com a pessoa, mas no intuito, não é bem muito assim o que eu tô falando. Mas é mais ou menos assim. Gente. No intuito de tirar alguma coisa daquela pessoa. Charlatanismo. Não estão entendendo, gente? Alguns já estão de olho. E aí agora? Bora dar continuidade aqui. É usar do sofrimento, da boa-fé. Porque é uma mistura muito atraente pros nossos dias, né? É um pouco de Deus, um pouco de Bíblia, ostentação, dinheiro, uma timeline de crescimento. Eu era pobre, agora sou rico. Eu não era bonito, agora sou bonito, por causa de intervenções cirúrgicas, plásticas. E isso enche o coração de quem sofre, né? Então, principalmente no nosso Nordeste, eu tô a Brasília há 23 anos, mas sou de Maceió-Lagoas. E às vezes, quando alguém vem apresentar isso pra nós, em nome de Deus, enche os olhos e a gente pode ser facilmente enganado, né? Mas voltando aos juízes, tem gente condenada no Brasil, porque alguns juízes interpretam que é estelionato. Porque, por exemplo, o que tá sendo feito dessas profecias de Pix... Olha, tomara, alguns juízes já estão interpretando como charlatanismo. Você acha que esse povo vai passar o quê? Uma hora dessa, eles vão ser presos, vão ser algemados, vão ser levados pra cadeia. E a vergonha vai ser passando na televisão, pastora fulana, charlatã, abusando da fé. Entendeu? Pastor fulano, fulano preso por charlatanismo. Vai ficar lindo. E aí, os seguidores vão fazer o quê? Olha, esse povo é tão cego, que eles ainda são bem capazes de ir pra porta da delegacia, pedir pra assaltar o bandido. É. É. É isso aí mesmo. Presta atenção. Presta atenção. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar, gente. Peraí, peraí, porque não tá ao vivo, mas o vídeo é ao vivo. ...estabelecendo o contato pra quem tá acompanhando agora o nosso programa. Enquanto reestabelecemos o contato com o pastor Anderson, nós vamos aqui ver um dos vídeos onde... ...da perfeição. Rapidinho. Estamos reestabelecendo o contato pra quem tá acompanhando agora o nosso programa. Enquanto reestabelecemos o contato com o pastor Anderson, nós vamos aqui ver um dos vídeos onde a pastora Renalda fala sobre a situação do pedido do Pix. E se você não crê, vejam só o que é que ela fala em relação a esse tema. E você vai fazer esse propósito. São sete providências, são sete milagres, são sete reviravolta, são sete o número da perfeição. Eu tenho onze mil pessoas aí agora e você vai fazer esse voto. Pastora, como é o voto? Você vai agora, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor o número sete, que é o número da perfeição. Você vai fazer aí, ó, a sua oferta de número sete. Ninguém é pobre demais porque não pode fazer um voto de sete reais. Tá vendo você? Ninguém é pobre por conta de sete reais. Eu vi pessoas dizendo, pastora, não... Olha, ninguém é rico demais ou pobre demais que não possa fazer um voto de sete reais. Aí você vê, onze mil pessoas na live. Onze mil pessoas. Eu duvido se fosse onze mil pessoas pra ouvir o evangelho citavam numa live. Vamos abrir aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos abrir aqui. Por mais o meu canal não, que o meu canal já é pequeno mesmo. Mas eu duvido que ela fizesse isso. Ela ia perder seguidor. Você sabe por quê? Porque o povo não gosta da palavra esse tipo de gente. Ia logo ficar no chat e aí, pastora fulana, cadê, Renálida? Não vai ter mais profecia, não. Se ela decidir, sabe por que ela não vai fazer? Porque ela sabe que ela não vai ganhar. Porque o próprio Jesus falou na sua palavra de graças recebeste e de graças dai. Isso. A palavra não ia surgir efeito nenhum nesse povo porque eles gostam disso aqui que vocês estão ouvindo a revelação. Vamos continuar aqui pra vocês verem aqui o que é que ela diz. Bora ver aqui. Presta atenção o que é que ela vai dizer. Olha aqui. Não tinha nada. De repente eu abri lá e ia lá só a quantia pra me fazer. Eu aqui tô sendo boca de... Anderson, nós vamos aqui ver um dos vídeos. Não é o voto. Você vai agora em nome de Jesus colocar diante do Senhor o número 7 que é o número da perfeição. Você vai fazer aí a sua oferta de número 7. Ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de 7 reais. Ninguém é rico demais que ninguém pobre por conta de 7 reais. Eu vi pessoas dizendo, pastor, eu não tinha nada. De repente eu abri lá e ia lá só a quantia pra me fazer. Eu aqui tô sendo boca de Deus. Olha, ela cortou essa parte. Ela disse assim que a pessoa de repente não tem nada. Pastor, eu não tenho nada. Mas eu abri lá e eu só tinha uma quantia de fazer alguma coisa. Aí cortou. Entendeu? Cortou e colocou. Então, traduzindo, muitas vezes a pessoa pode ter dito, pastor, eu não tenho. Eu só tenho esse dinheiro aqui, 7 reais ou 10 reais. Ô minha filha, você dê se você quiser. Quer ser abençoado, dê. Porque se você não der, não foi abençoado. E muitas vezes a pessoa tá com aqueles 10 reais ou 7 reais que é pra comprar um pão pra um filho. É pra pegar um transporte pra ir trabalhar. É pra fazer alguma coisa. Mas não. Vai botar no bolso da falsa profeta. É. Vai botar no bolso da falsa profeta na intenção de Deus dar em dobro. aí toma na cara e vai viver na miséria. Porque Deus não é Deus de barganha. É por isso que muitos desse povo aí que andam fazendo isso, gente, cada dia fica mais na miséria. Seja lá de igreja que for. Quanto mais a pessoa vai pra igreja, vai fazer corrente, fazer voto, não tem. Porque Deus conhece o coração. E quanta pessoa tiver na intenção de tá indo ali pra tentar barganhar, pra querer não dar. Ai, Kátia, mas por que tem gente que é abençoada com sequências? Porque eu quero ver você fazer voto, fazer campanha, botar na mão desse povo e ficar dentro de casa sem dar um prego na barra de sabão pra ver se Deus vai mandar cair do céu dentro de sua casa. E ele lhe dá porque você é trabalhador, você é abençoado, porque você luta pra ter. Mas acontece que eles induzem o povo a fazer e achar que é porque tá ofertando pra eles. É. Continua aqui. Tá, não. Não faz. Se tu não acredita, não faz. Se tu não crê, vai pra outra live. Vai pra outro lugar. Tá vendo aí o grau de arrogância e prepotência dela? Por que que não diz assim você não crê não, meu filho, mas Deus te abençoe, continue não. Você não crê não, não faça. Você não crê não, vai pra outra live. Sai daqui, você não crê não. É isso aqui. É esse tipo de gente que os incautos gostam. É. É. Eu tô falando aqui pra quem crê em profecia. Tá vendo? Eu tô falando aqui pra quem crê em propósito. pra quem sabe o que é um propósito. Pra quem sabe, aleluia, o poder de um propósito. Se você não crê, não faça. Se você duvida, não faça. Não perca seu tempo. Não perca o seu tempo. Essas pessoas assim, se a gente olha, se a gente olha com os olhos carnais, são pessoas que você dá vontade até de esganar. É. Glória a Deus, que são pessoas que você tem que fazer aquilo que Jesus mandou, você tem que orar, né? Apesar de que eu não oro pro falso profeta, não. Mas você olha assim, Jesus tem a misericórdia dessa alma, faça segundo a sua vontade. Porque esse povo, gente, esse tipo de gente, eles não conhecem quem é Deus. Eles não sabem quem é Deus. Eles usam o nome de Deus. Eles têm um Deus. Aonde é, eu quero que você entenda, você que tá aí, que tá assistindo esse vídeo, quem sabe é a primeira vez. Aonde é que tem uma passagem na Bíblia aonde você precisa pagar pra Deus curar você, pra Deus libertar o seu familiar, pra Deus abençoar. Onde é que tem na Bíblia que você tem que ficar fazendo corrente, fazendo campanha, fazendo propósito pra Deus lhe honrar, gente? É diferente de você fazer uma coisa individual. Olha, Cátia, eu fiz um propósito com Deus, eu e Deus. É diferente você fazer um voto com Deus, uma coisa entre você e Ele. Mas isso aqui não é bíblico, gente. Pelo amor de Deus, vocês precisam... Olha, eu já parei e já falei até aqui em casa. Eu vou parar de estar falando desses vídeos, vou voltar a fazer outros vídeos e tal e o Senhor fala no meu coração, você não vai parar, não. Não é porque é YouTube, qualquer lugar, eu lhe chamei pra você trazer a verdade. Jesus não falou pra eu ficar fazendo vídeo aqui pra dar profecia a ninguém, não. Mas Jesus já falou no meu coração. E não foi agora que eu não tinha nem canal. Eu vou lhe levar em lugares que você não imagina pra fazer a minha vontade e tirar o povo do engano e o levar. Muitas vezes a gente acha que é... E é? E aqui? E aqui é onde uma plataforma dessa grande que você pode estar abrindo o entendimento das pessoas. Mas infelizmente, ó, eu digo, Jesus, infelizmente, o meu Pai, não é todo mundo que quer abrir a visão, não, sim. e ele continue fazendo o que você tem de fazer. Pronto. Vocês entenderam, gente? Vamos lá. Peraí. Ana fez um voto. Olha só o que ela quer comparar a Ana com o que ela pratica aí. Eu vou fazer pelo meu marido, pela minha mãe, vou depositar sete reais na conta de vagabundo, pra poder Jesus libertar um marido. Eu vou depositar sete reais e outra coisa, aí quem tem mais vai dizer, não, não vou dar sete, não, eu tenho dez filhos, eu vou fazer pelos dez, setenta reais. É, porque cada uma pessoa que ela tá dizendo aqui, viu, faça pela sua mãe, faça pelo seu filho. Então, se você tem três pessoas na sua casa que precisam de ajuda espiritual, de alguma coisa, você vai botar vinte e um reais. É, vinte e um reais por cada uma pessoa, é sete. Hein? Barganhando com Deus. Aí, sabe o que vai acontecer? Que eu vou dizer, pra você que anda fazendo isso aí, sua situação cada dia piora. Perca seu tempo, não perca o seu tempo. Agora, se você crer, faça agora. Se você crer, faça agora. Pastor, eu queria fazer pela minha mãe. Adianta aqui. Eu não tenho dez centavos, pastora, mas Deus tá vendo a tua, a tua, o teu desejo. Olha, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou deixar o link aí, pra vocês assistirem, viu? Que eu não tenho, sinceramente, muita paciência, não. Fiquem com Deus aí. Obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada.